Quando você decidiu, tipo assim, mano, eu vou me lançar, vou parar de só compor. Mano, eu, olha que louco, eu fiz um trampo, mano, fiz um trampo... Eu fiz um trampo solo, cara, olha que louco isso. E aí eu soltei, era assim, um disquinho de oito músicos, gravei um videoclipe fera. E foi em dois mil e sei lá, mano, faz um tempo, hein, mano. Dezoito. Não, foi antes, mano, dezoito já, não. Aí é o seguinte, eu tinha esse trabalho e tal, meu pai um dia, eu não sei o que aconteceu, que ele ia na GR6. Puta, mano, eu fanzaço, né, amo funk. Falei, eita, rapaz, não te peço nada, hein. Dessa vez eu vou. Falei, ó, rapaz, nunca te pedi nada dessa vez. Hoje eu vou te pedir, mano. E aí a gente foi na GR6. Conheci o Rodrigueira. E aí meu pai mostrou o trabalho, só que, mano, meu trabalho sempre foi muito... Mesmo que, pô, mano, eu vivo no meio do funk, sempre foi... O estilo sempre foi meio nada a ver com o funk, assim. E principalmente antes, porque era um som de banda, tá ligado, né? Outra concept e tal. E aí eles falaram assim, pô, mano, acho foda a sua voz e tal, mas o que você acha de cantar funk? Mano, eu lembro que eu falei, putz, não, mano, não... E eu amo ouvir, mas não sei, eu não... Você não se sente confortável cantando? Não sei, é, não. Porra, e eu amo, eu, puta, é muito louco. E o Rodrigo, pão, vem pra luz! Vem pra número um, porra! Mano, só que beleza. Aí passou um tempo, mano, é... O Livinho foi fazer um trampo de banda, ele queria fazer um trampo de banda e tal. E os caras, mano, o Rodriguinho e tal, ele chamou meu pai. Aí lá vem eu também, já tinha passado um tempo. Eu falei, então, pai, a última vez que eu te pedi, foi só daquela vez lá, tá ligado? Nessa, deixa eu ir também. E, mano, eu sempre curti muito, muito o trampo do Livinho, tipo... Bom demais. Ave Maria, mano. Canta muito, né, mano? Muito foda, sempre curti de verdade mesmo. E aí eu colei assim, tipo, na má felicidade, mano. Tipo, caralho, pá. Chegou o homem, né? Bom, não sei o quê. Bibi monstruoso, né? Bom, sentou. Aí, mano, eles começaram a fazer uns sons, mano. E que música que era, tipo... Como fez a versão, era a banda. Tipo, eles esticaram a versão, tá ligado? E normalmente o funk é dois e meio e tal. E aí ficou faltando um teco, assim, de uma parte, de um bagulho. E aí, puta, olha que louco aí meu pai. Pô, mano. O Gabi... Pô, meu filho escreve e tal, não sei o quê. E ele vinha, se... Se achar fera, ele vinha... Ah, escreve aí, então, mano. Marrudo, marrudo. Daquele jeito dele, mas da hora. Eu falei que da hora, mano. Aí, beleza. Inscrevi. E mandei pra ele, mano. Ele foda, mano. Demorou o dia que for gravar a voz, a gente grava. Eu, nossa, mano. E aí ele foi, gravou a voz desse bagulho. Foi um projeto que ele nunca soltou. Eu não sei por quê, mano. Sério? Não, mano. Ele nunca soltou um bagulho banda. Sei lá. E aí... Foi aí que eu conheci ele. E aí começamos a trocar ideia, tal. Comecei a colar na GR. E... A gente já chegou pra fazer um som. Foi onde meio que a parada de... De cantar foi firme mesmo. Porque eu vou ser sincero que eu nunca tive a onda de cantar. Eu sempre escrevia pra galera. Brilhava de mexer. Então, cantar... Tipo, eu tinha um trabalho ali que eu tinha lançado, mas... Era pra você. Tá. Beleza. É. Tipo, como eu falei, eu queria fazer... Eu sentia que eu fazia parte da música. Aquilo pra mim já era muito foda. Deu... Já escrever e tal. Eu já me sentia na maior responsabilidade de foda. Cara, é que foda isso, mano. É. Eu já gostava muito mesmo. Então, eu falava, puta, da hora. E aí a gente começou a gravar. Só como eu já tinha a brisa de escrever... E, puta, eu já cantava mesmo e tal. Eu nunca brisava muito de cantar. A galera... Puta, os caras sempre sabem a voz aí. Mas, pô, quando você cantava, a galera falava... Caralho, você canta pra caralho. Não. Sério que a galera... Não, sim. Eu acho que eu canto pra caralho. Isso tá bom pra mim. Mas, ah, não. A galera falava, puta. E eu, tipo assim... Eu tinha um bagulho da voz de nariz, de... Puta, sei lá. Eu era mais pivete. Não sei, né, mano? Não... Não era também. Eu entendia, não levava pro pessoal. Tipo, quando o nego falava, eu falava, pô, pode crer. Preciso melhorar mesmo. Vou viajar nessa. Mas, mano, às vezes você deve ter passado por um bagulho... É... Tipo, por exemplo, quando eu era mais moleque... Mano, eu tinha 16 anos, minha voz era muito fina. É... Anasalada. Exato, pai. Sempre foi isso. Mas você tem a vozinha fina. Sim, mas minha voz é assim. Eu vou fazer o quê, viado? A voz é essa de desenhar animado. Não é? Não tem o que fazer, né? É a minha voz. Vou fazer o quê? Então vai embora, mano. E aí foi isso. Começamos a gravar. Conheci o DJ LK, mano. Monstro. Monstro. Careca, monstro. Careca, monstro. LK, amo ele, mano. E eu conheci o Livinho. E aí nessa ponte com o LK, o Livinho correria total, né, mano? Show, caralho. Eu hoje entendo mais que nunca, assim, de... Correria. De tipo, pode crer, né? E aí eu comecei a colar muito com o LK. Então eu tinha minhas músicas que eu escrevia e tal. Sempre com alguns parceiros meus, vários, assim, que se eu começar até a falar nome e vou esquecer, nem falo. Mas eu comecei a escrever, escrever, escrever. E aí a gente levava pra LK pra gente gravar. Eu tinha um computador em casa que eu meio que... Eu nunca diria que eu sabia produzir, mas eu tinha uma noção fera, assim... Você sabia se gravar, pá. Levantar, pô, levantava o som, botava caixa, boom. E, pô, mano, foi assim que nasceu Tem Café, por exemplo. Tem Café eu trouxe do meu computador, comecei toda a ideia. Fiz o beat, a parada e tal. Levei pro LK, o LK deu um tapão. É, tipo, tudo meio assim de... Falei, ah, mano, vamos lá. Só que eu não botava muita fé. Muito louco, né, mano? Sério? Pai, é muito louco, mano. Tipo... Mas peraí, você gravou só... Quando você entrou na GR6? Quando eu entrei na GR6, a primeira música que eu gravei foi uma que chama Deixe Isso Pra Lá, que eu lancei com o Livinho. Foi um feat com ele. E a partir daí eu comecei a produzir meu álbum, mano. Que é Tem Café, Cuidado... Cuidado é monstra. Vai Passar, Tô Brizando em Você, Positividade. Foi, tipo, tudo nessa mesma... Nessa mesma esfera, assim. Cuidado, você nem sofre por uma mina, mas você fala assim, caralho, que vontade de dar uma chorada, né? Uma tristeza, né? Mano. Mas, mano, Tem Café, meu Deus, mano. Então, e olha que bizarro isso. Tipo, levantei as paradas tudo na sala da minha casa e levei pro LK pra ele dar o tapão no estúdio dele e ele, mano, esquece. E ele que fez essa ponte com raridade até de Tem Café. Mas por que o raridade? Aí, mano, tipo assim, o LK um dia, o Rari passou assim no estúdio e o LK mostrou o som assim pro raridade e falou, pô, raridade, se liga aqui e tal. O Rari ouviu e falou, pô, irmão, da hora e tal, vamos fazer um som junto. Eu, beleza, vamos fazer um som junto. Raridade é foda. Eu falei, ah, mano, vamos fazer um som junto. E aí eu fiquei brisando, puta, qual música que eu gravaria que seria foda? E aí eu fiquei brisando em escrever, fiquei brisando em escrever. Um dia eu sentei eu e meu irmãozão Junior, Lorde, mano. Ah, o Lorde é monstro, caralho. O Lorde é monstruoso. Um dia na casa da minha mãe a gente sentou. Tem que soltar mais música, né, viado? Puta, obrigado, irmão. Falei pra ele isso toda vez. Ele é muito bom, viado. Ele tem que soltar mais música, mano. Ô, que bom que a gente falou isso. Isso é importante. Aí a gente começou a escrever. Sei lá, como a parada... Mano, é muito louco a música, né? Veio, bum, fizemos a minha parte. Beleza, terminamos o tal. Ouvi, falei, mano, eu e Raridade é ser foda esse som tal. E aí eu mandei pro Harry. O Harry ouviu e falou, mano, foda esse som, vamos gravar esse som. Mas você já produziu? Voz e violão. Do jeito que eu passei, eu sempre faço assim. Mandei voz e violão e foda o som, mano. Vamos gravar o som. Nessa daí, foda. Fomos pro estúdio um dia, ele colou mesmo. E o Harry caiu. É, vamos gravar aquele som lá, Harry. Harry, vamos gravar aquele som lá. Falei, vixe Maria, mano. Mano, o Harry entrou assim. Sempre falo isso. O Harry entrou, mano. Foi... Foi cinco minutos assim. Acho que demorou muito, mano. Caralho. Barra aí, maravilhado. O cara chega assim, ó. Pra ele escrever mesmo, ele tava com uma brejinha, mano. Ele pegou... Não me esqueça, ele chegou com três brejas. Mano, três brejas. Pegou. Abriu a breja. Mas se foi cinco minutos dele escrevendo, foi muito, pai. Que isso, mano. Foi muito, tipo... Que isso. Sério, mano. Foi muito... O que? O beat rolando? É, o beat rolando. Quando ele entrou com ela... Ele se liga aí, mano. Quando ele entrou com ela, o teto vira show. Falei, ô louco. Que isso. E a lei do retorno vira... E aí a música a lei do retorno com a lei da atração. Falei, vixe, mano. Que cara louco, mano. Que foda, mano. E aí ele já foi, gravou. E essa minha voz também ainda tem café. Era a guia. E a gente... O Harry falou, não. Minha voz já tá pronta. Falei, ah, minha é guia, mas depois eu gravo. E acabou ficando essa voz mesmo. A voz de guia? Ficou a minha voz de guia. A voz do Harry também foda. E... Mano, mas é uma qualidade boa. Então, o LK é monstruoso, mano. Você é louco? O LK é o maestro. Aí é ele. Mas tipo assim, o bagulho foi... Nem masterizou, mixou, não. Não, masterizou e mixou. Mas a voz que eu gravei foi tipo... Ah, grava... Deixa eu gravar a música. Só vai a música aí. Você não foi tipo assim, não. Agora essa é a final, pá. Isso, tipo, vai, vamos gravar. Foi meio uma parada ok. E... Puta, mano. Quando vocês ficaram... Ficou pronta a música, qual que era a sensação? Você falou, mano, esse bagulho é hit. Qual que era? Mano, eu achei muito foda. O Harry, um dia ele falou... Que uns caras falaram que era um tom... Parecia barulhinho de... Daquela bailarina. Ah, sei. Caixa de música, lá. Eu falei, tá, pode crer. Parece um barulho, mas a gente passeia e ele falou... Ah, os caras voam, mas foda-se, mano. A música é foda, tal. E aí, um dia eu mostrei pro meu pai, mano. Esse dia foi da hora também. Eu mostrei as músicas pro meu pai. Aí meu pai ouviu, eu tenho café. É, meu pai também é marrudão, né, mano? Ele... Eu não ouviria, mas essa daí é foda. Não quer dar o braço a torcer? Olha, que fusão, mano. Mano, desse jeito, eu falei... Pô, pode crer, pai. Dá a hora, mano. Eu entendo. É aqueles pais, tipo... Que não é 100% com o filho pra ele não achar que tá doce. Ó, se pá, eu não ouviria, mas vai ser foda, hein? Essa aqui... E vai embora. Eu acho que é foda, hein? Tem que lançar isso aí, mas eu não ouviria. Na hora que ele falou assim, você falou... Eita, porra, essa aí é foda. Não, e nem isso, mano. Eu acho que... É louco falar o porquê aconteceu, como aconteceu, nem é... É doideiro, né, mano? O bagulho vai indo, o bagulho... E a brisa do clipe, mano? Vocês me bugou. A brisa do clipe, mano. Quem teve essa brisa? Mano, quem teve essa brisa foi os diretores que fizeram o clipe. Sério, mano? Mano, porque as minas, elas são gêmeas que você fala assim... Não, velho, elas não são nem diferentes. Você é a mesma pessoa. Aí vocês estão contracenando com elas ali, eu falo assim... Ixi, mano, essa mina aí me deu logo. Tô pegando logo o dois. É verdade. Aí no final você se encontra, eu falei... Muito foda. Pode crer, pode crer. Ficou muito fera mesmo, mano. Muito, muito fera. E, mano... Aí... Aí... Puta, aí veio o Deus, né? Mano, deu aquele toque especial mesmo. Mas na hora que lançou, já foi sucesso? Ou, tipo, ficou um tempo pra... Mano, eu acho que demorou uns três meses, assim, no canal pra música começar a andar. Caralho, sério mesmo? É, demorou um pouquinho, assim.